Só aqui na Gessner Motors você encontra os melhores carros e motos semi-novos da região. Veículos periciados e com as melhores taxas que cabem no seu bolso. Acesse gessnermotors.com.br e corre conferir nossas ofertas. Gessner Motors Qualidade e Confiança você encontra aqui. Avenida Indústria, 123 Jardim Pérola, Santa Bárbara do Oeste, próximo ao Tivoli Shopping.